Amigo internauta da Paloar TV, visite o nosso canal no Youtube e no Facebook para se deliciar da nossa nova grega de programas. Temos reservado para ti reações culturais, temos também reportagem especial, grande entrevista, hora da música, momento de humor e o foco aos nossos infantis. Então, o que é que tu espera? Venha agora na Paloar TV, subscreva, ativa o sino de notificações e esteja sempre conectado a nós. Ainda a Paloar TV, através da Paloar 75 Studio, temos serviços para nosso amigo internauta, filmagem de videoclip, fotos, fazemos cobertura de eventos culturais, casamentos, aniversários e ainda produzimos spots publicitários da sua marca e da sua empresa. Para quem quer ter uma entrevista ou algum serviço relacionado com a Paloar TV, isso é uma questão de entrar em contato através dos números que passam agora no seu rede de fé. Somos a Paloar TV, valorizamos a arte, valorizamos o artista. Paloar TV, o conhecimento mais perto de ti.